Meu recado é para a Luísa Sonza, como se ela fosse ver, né? Eu quero dizer que é para as Luísas Sonzas desse Brasil, ou para as pessoas que ficam sempre em busca, não estou dizendo que é o caso dela, mas pelo pouco histórico que eu sei, principalmente relacionado a relacionamentos amorosos, esse vídeo é dedicado a essas pessoas que acham que a sua felicidade está no outro, a sua felicidade está num relacionamento amoroso, você só vai ser feliz quando você estiver com o namorado, o seu marido, porque a nossa cabeça foi condicionada para isso, a gente cresceu vendo filmes que a mulher só é feliz, ela só vai em busca da felicidade quando ela encontra aquele príncipe encantado, e aí sim, ela noiva, ela casa, ela tem os filhos, ela cuida dos filhos, é isso que está pré-disposto em nossa mente como o caminho para a felicidade. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu fui na contramão de tudo isso, por mais que eu fui uma dessas crianças que cresceu, mas nesses filmes da Disney, eu acho que eu foquei no filme Valente, que tem a Merida que não quer saber de casamento, no Frozen, que o amor verdadeiro está na família, na Mulan, que ela não está nem aí para padrões e que ela quer vencer a sua vida, realmente triste como algumas mulheres sintam que a sua felicidade depende exclusivamente de ter um parceiro, seja por vergonha, seja por pertencimento, muitas mulheres acham que elas só vão pertencer à sociedade e só vão parecer bem-sucedidas em todos os aspectos se elas forem pedidas em casamento por um homem, quando ele é assim determinado e assim casar com ele e suportar, seja qual for o percalço do seu casamento, se ele te traiu, porque todos os homens traem, tá? Se ele te traiu, se ele não faz nada em casa, se ele é grosso, seja o que for, você precisa estar casada com ele, porque para os outros só assim você será uma mulher bem-sucedida. É importante lembrar que a felicidade deve vir de dentro de você, a felicidade da vida, o caminho da felicidade, não necessariamente está num relacionamento amoroso, eu sou mãe solo de três crianças, eu não me importo com padrões, eu fui tentando buscar minha felicidade, eu achei que a felicidade, que eu encontrei minha felicidade sendo casada e mãe, eu sempre quis ser mãe, mas eu achei que eu só poderia ser mãe se eu fosse casada com alguém e tentei um relacionamento frustrante, não deu certo, saí desse relacionamento, fiquei com meu filho em busca de um outro companheiro, porque só assim eu seria feliz, só se tivesse um outro companheiro dentro de casa e tivesse a minha familhinha feliz. Então embarquei num novo relacionamento, engravidei novamente e separei, porque eu não suportei as regras que este homem pôs sobre a minha vida, foi quando eu parei para pensar que na verdade eu nunca quis ser esposa de alguém, eu nunca quis andar de mãos dadas com um marido, nunca quis mostrar para a sociedade que eu fui escolhida por um homem, olha como eu sou incrível, não, eu quero mostrar que eu sou incrível porque eu tive a coragem de meter o pé em todos os padrões e tradições, e eu quero ser feliz, não importa como for, fui aí que eu descobri que eu precisava ser mãe, a minha felicidade estava em ser mãe, a maternidade tranquila, fui atrás de uma fertilização in vitro, hoje eu sou mãe de três crianças, a terceira por fertilização in vitro independente, porque eu não estou aí para rótulos e padrões em agradar ninguém, eu descobri que eu sou feliz, eu sou muito feliz em viajar com meus três filhos sozinha, eu sou muito feliz colocando a série que eu quero, eu sou muito feliz pedindo comida ou fazendo comida em casa ou não comendo, sem ninguém para me encher o saco. Você pode achar, você pode querer seguir esse padrão, mas não pode ser a sua única fonte de felicidade, quando a gente deposita a nossa felicidade na outra pessoa, a gente nunca vai ser verdadeiramente feliz. Agora um parênteses falando sobre o caso da Luísa Sonza, eu vi um tweet dela meses atrás, mas era mais ou menos assim, eu preciso de um namorado, eu entendi assim, eu preciso de um namorado, custa o que custar. Quando a gente está com essa necessidade, com esse foco, a gente vai pegar a primeira pessoa, que a gente olhou para a frente, a gente vai se entregar e o tomo vai ser muito grande, porque a sua felicidade realmente não estava naquela pessoa em si, estava naquele status, que é estar namorando, parece que você precisa se sentir amada, parece que você só vai ser feliz se uma pessoa te dizer que é seu namorado, olha como eu sou importante. e isso é infinitamente triste, porque não vai acontecer, e vai acontecer isso diversas vezes, é um looping infinito, é uma bola de neve, esse estilo de relacionamento, quando você precisa de uma companheira, não que você precisa daquela pessoa em si, mas você precisa desse status, você precisa namorar. Aliás, eu indico para Luísa Sonsa ser mãe, seja mãe, faça fertilização in vitro, seja mãe solo, talvez aí você encontre a sua felicidade verdadeira. Eu acho que cada pessoa merece ser feliz e completa, independente do estado civil. Sua felicidade não está ligada diretamente a ter um relacionamento. Aliás, você sabia que relacionamento não é só homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher, enfim, relacionamento pode ser você com um grupo de amigos, você com seus filhos, você com seu pai, com a sua mãe, eu sou muito amiga da minha irmã, eu tenho um relacionamento com a minha irmã, claro, todos nós temos, eu quero jantar, eu quero viajar, eu tenho parceiros, eu tenho opções de parceria, ou só quero ir aos meus filhos, que eu amo também. Encontre alegria no seu próprio crescimento pessoal. Eu, por exemplo, sinto muita alegria, sinto muita felicidade, fico em êxtase com os meus trabalhos profissionais acontecendo, com as conquistas dos meus filhos, eu sinto felicidade plena em estar com eles, em vê-los viajar, crescer, sem ninguém ir ao meu lado, me enchendo os pacovar. Vamos supor que você queira um relacionamento, é o que eu sempre falo, você tem que estar com alguém, não porque você precisa, e sim porque você quer. E o precisa pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser para mostrar para os outros, pode ser precisar, você não precisa de um relacionamento, mas você quer, você quer estar em um relacionamento, então tudo bem. Mas um relacionamento saudável, ele só começa quando duas pessoas estão completamente felizes e realizadas intimamente com elas mesmas. Eu sugiro que você, se você está no mesmo caso da Luísa Sonza, que vai embarcando em relacionamentos sem futuro, e que fica alucinado, emocionado, e para todo mundo, e tem essa necessidade, que talvez nem seja, de olha como eu amo esse meu namorado, não, mas olha a sociedade, alguém me quer. Então para e reflete, olha para si mesmo, o que realmente você quer, o que te deixa realmente feliz, você, não o que os outros esperam de você. E quando a gente está realizada, feliz, a gente atrai pessoas do bem para a gente. E aí sim, você vai atrair relacionamentos positivos e satisfatórios para você. Você só vai ser amada, verdadeiramente valorizada, quando você fizer isso com você mesmo. Lembre-se, a vida é uma jornada incrível, cheia de oportunidades e experiências diferentes. Não se limite apenas em busca de um parceiro, como a única fonte de felicidade. A felicidade não é uma meta final que você só encontra com um relacionamento amoroso. Ela é construída ao longo do tempo, através de pequenas alegrias do seu dia a dia. Quando você se sente completa, realizada por si mesma, aí sim você vai estar preparada a compartilhar a sua vida de maneira saudável e significativa. Foi o que aconteceu comigo, eu dei um tempo, eu falei, eu não quero relacionamentos, eu estou há seis anos sem me relacionar com ninguém, sem dar sequer um beijinho na boca. Parei para pensar e falei, não quero, eu quero focar em mim, focar no meu crescimento pessoal e profissional, eu quero focar nos meus filhos, eu quero focar nesse plano de ser mãe solo por fertilização, que foi algum tempo para isso acontecer. E agora que minha filha nasceu, já tem dois anos, eu estou focada no crescimento dos meus filhos. Agora sim eu estaria talvez pronta para um relacionamento, porque eu me centralizei, eu foquei naquilo, eu cresci, eu me conheci, eu estou completamente plena, realizada, independente. mas estou tão bem que eu não quero ninguém de fora para atrapalhar isso, não quero, eu não vejo um motivo, eu não preciso de ninguém para jantar comigo, eu janto com os meus filhos, eu não preciso de ninguém para viajar comigo, é uma vida tão boa que eu tenho, sem picuinha, sem cobrança, sem ciúme, sem briga, não tem briga aqui. Então eu vivo tão bem, tão realizada, que eu realmente dei uma pausa e está maravilhosa a minha vida assim, eu sou feliz, plena e realizada. E é isso que eu desejo para você também. Para de buscar a sua felicidade no outro, talvez você nem queira, talvez você só ache que você precisa disso para agradar os outros, para fazer um pertencimento de sociedade, mas eu estou aqui para dizer para você que eu sou uma mulher extremamente realizada, bem sucedida, e eu ando na contramão de tudo que a sociedade, esperou e programou para as mulheres. Reflita.